Olá meu irmão, minha irmã, Feliz Natal! Bom, isso mesmo, este domingo é o domingo do Natal do Senhor Jesus. Sempre nas celebrações do dia do Natal, o texto bíblico é João, capítulo 1, o início do Evangelho de João. João, capítulo 1, versículos 1 a 18. É uma bela reflexão do evangelista sobre o sentido deste dia, o Natal do Senhor. Primeiro a leitura, como sempre. Vamos a ela, depois a reflexão. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam, mas todos, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, e eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem. Mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como filho único. Cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e clama. Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Estes versículos, querido irmão, querida irmã, que se apresentam com alto grau de abstração, digamos assim, bastante, com um linguajar bastante filosófico para a época em que foi escrito, digamos lá pelos anos 90, depois de Jesus, estes versículos abrem o Evangelho de João. São suas primeiras frases. Naquele tempo, prevalecia-se uma mentalidade, uma linguagem de forte matização cultural grega. As palavras aqui empregadas, o modo de argumentar e de propor, têm todos os traços de um fundo cultural bastante, vamos chamar assim, cosmopolita, ou bastante plural. Muitas correntes filosóficas faziam parte do grande caldeamento cultural do entorno no qual o autor escreveu. Mas vamos lá, nosso objetivo é a leitura orante. Alguns traduzem, no princípio era a palavra. Esta edição da Bíblia de Jerusalém preferiu, no princípio era o verbo. Em grego, o autor escreveu, o Logos. Mas vamos lá, palavra, ou verbo, no princípio era a palavra. Não é aqui um conceito, uma ideia, um discurso. Palavra, naquele fundo cultural, de forte presença também da tradição judaica na mente do evangelista, além de todos aqueles outros influxos. Palavra é força, é pessoa. No princípio era a pessoa de Deus. Nada de tudo o quanto for afeito, for afeito sem a pessoa de Deus. e aí já aquela associação, palavra, pessoa, vida, e todo o campo linguístico da luz, simbólico, da luz, das trevas, da vida, da graça, da verdade. Este verbo, ou esta palavra, pessoa, não volto a insistir, palavra, no contexto em que foi escrito, este evangelho não significava um conceito, uma ideia, um vocábulo, mas uma verdade humana e pessoal. era a luz verdadeira que ilumina todo o homem. Luz. No ambiente da época, luz estava associada com verdade, com vida, mas adiante Jesus dirá no quarto evangelho, eu sou o caminho, verdade, vida. Trevas, escuridão, quem está na escuridão não tem rumo, qualquer lugar é o norte ou é o sul, é uma história sem direção. O mundo, aqui é o mundo criado, na primeira acepção, e o mundo não o reconheceu. no quarto evangelho, no quarto evangelho, o mundo é aquela realidade da história, em história humana, que não reconheceu o que Deus, nem Deus e nem a sua revelação. Até diz que o verbo ou a pessoa de Deus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. é a história, é uma espécie de síntese da história das relações de Deus com a humanidade, começando por seu povo. Toda a síntese dos profetas que foram enviados e que não foram acolhidos, alguns foram rechaçados, outros até assassinados. porém, quem recebeu a palavra, a pessoa, João, estamos celebrando o Natal, por isso o evangelho, o início do evangelho, os que receberam a pessoa de Deus, aqui na figura de uma criança no tempo do Natal, estes se tornaram filhos de Deus. O evangelista pretende, sim, logo no início do capítulo, nas primeiras palavras do evangelho, pretende, sim, numa linguagem que conjuga poesia com cultura e com filosofia, inclusive, mas também com uma religiosidade de forte, fortes traços de uma cultura que busca a verdade e a verdade o evangelista aqui quer apresentar como tudo o que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. O verbo se fez carne, habitou entre nós, é o texto. Na realidade, o evangelista escreveu literalmente assim, o verbo de Deus se tornou pessoa humana e a carne aqui está a apontar a fraqueza humana, aquela dimensão de fragilidade do homem, corporeidade, tensões, vaidades, conflitos, pequenez, digamos assim, até indigência histórica, o verbo de Deus ou a pessoa de Deus revestiu-se de toda a fraqueza humana, tornou-se pessoa e estabeleceu entre nós a sua tenda. A tenda não é um lugar estável, não é uma realidade fixa, mas é um caminho. A tenda é a casa das pessoas que estão em caminho, dos nômades que estão à procura. e o verbo de Deus veio caminhar com a humanidade, vestindo-se de tudo o que é humano, especialmente na fragilidade, e aí sim, vestiu-se da fragilidade humana, não porque Deus quer ser visto como alguém frágil, mas porque a densidade do seu amor assumiu uma linguagem tão acessível que somente os fracos podem compreender. É esta teologia de fundo que o evangelista propõe para o Natal do Senhor neste ano. O Natal Meu irmão, minha irmã, vamos à segunda parte desse nosso programa, Leitura Orante, e nós nos encontramos para orar, não para outro motivo. E é o dia do Natal, é para o dia do Natal do Senhor, ou nos quadros da celebração natalina que queremos orar, inspirados na palavra do Evangelho. E é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. Antes de tudo, eu peço que se recolha, você aí, eu aqui, que nos recolhamos, que predisponhamos nossa interioridade à oração, que não seja apenas um conjunto de cenas autômatas, isto é, sem qualquer reflexão, feita de maneira quase espontânea e habitual, mas que a nossa disposição interior, atenção, afetos, sentimentos, emoções, que tudo esteja voltado para a palavra que ouvimos, que foi explicada e que agora queremos com ela orar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendeis a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos agora imaginar. Como não temos aqui muitos personagens ou cenas, mas é uma reflexão eminentemente teológica por parte do evangelista, então agora vamos interpretar, falei de imaginar, criar imagens. Não é fantasiar como se quiséssemos aí cultivar sonhos que têm história ou que teriam algum realismo, ou falta de realismo. Não, não, nós queremos criar imagens suscitadas pela palavra do evangelista. Tente ver o evangelista, já idoso era ele, assentado. Assentado, naquele tempo não havia papel e caneta, mas pergaminho. Escrevia-se com uma estilete, pontiaguda. Letra por letra era desenhada. Imagine o trabalho. Mas lá está aquele evangelista, um homem já idoso, a desenhar aquelas letras sobre pergaminhos. Couros de cabra, pergaminho é couro de cabra preparado para receber o estilete sobre o qual, com o qual se escreve ou se desenham letras. Tente imaginar aquele idoso desenhando letras e escrevendo. No princípio de tudo, era a palavra, era o verbo, era a palavra de Deus. Deus, palavra é pessoa, que existia. Era Deus e a sua pronúncia de si mesmo, marcada do desejo de revelar-se. Tente imaginar aquele evangelista escrever que a palavra era a vida. Está ele a pensar, a imaginar, até para de desenhar as letras porque tem um pensamento a amadurecer e depois retoma e escreve, a palavra era a vida e a vida era a luz da humanidade. Luz, 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 para nós é algo que a lâmpada oferece quando o sol desaparece. E estamos tão habituados, mas lá, luz, era possível procurar, reconhecer, ter direção, definir metas, buscar e percorrer caminhos. E trevas, escuridão era associada com trevas, dor, sofrimento, falta de amor, falta de solidariedade, lágrimas. Tente imaginar, escrevendo a palavra, Deus era a luz dos homens. Depois, continue, ele era a luz verdadeira que ilumina todo o homem. Tente imaginar o nosso velhinho, o evangelista, recordando tantas experiências que tivera com o Senhor, fazendo uma introdução a um texto que ele tinha por grandíssima valência e nobreza. Está ele a escrever? Ele, o verbo ou a palavra, era a luz verdadeira. É bem possível que ele tenha conhecido muitas falsas luzes, luzes escuras. De fato, quando escreveu, a humanidade vivia muitos conflitos, muitas falsas verdades, muitas desolações, muita escravidão e muita injustiça. A palavra, a palavra, a pessoa, oferece um outro caminho. Tente imaginá-lo. Talvez ele feche os olhos para pensar como construirá as frases. É um homem, tem linguagem humana e pensa na revelação amorosa de Deus. Ele, quem sabe, está a recordar tantos conflitos e contrastes e violências vigentes no seu tempo. E está a escrever o verbo ou a palavra veio para o que era seu e os seus não o reconheceram, nem o receberam. Mas quem recebeu, ele o que escreve, demora. É uma letra após outra, letra desenhada, com estilete, com algo pontiagudo, sobre pergaminho, é couro. Nada dos modos fáceis de escrever de hoje. E lá está ele a escrever, os que creem no seu nome e os que o receberam. Receberam o verbo ou a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo. Eles se tornaram filhos de Deus. Pense nisso. Talvez ele se recorde dos seus filhos, caso tenha tido filhos. Ou das pessoas que têm filhos, com que ternura se voltam para eles. E assim ele, evangelista, quer retratar o modo de Deus se voltar para os seus. Ele dá mais um passo e eu posso ver com a minha imaginação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá está ele a escrever. A palavra de Deus vestiu-se de tudo o que há de frágil na humanidade. Fez-se carne. Talvez ele até recorde. Talvez ele recorde. Quando era criança. Quando Jesus era criança. A imaginar que filho de Deus. Criança. Frágil. Que precisa do olhar, do toque, do afeto da mãe, se não chora. Deus. Deus. Ele que existia desde o princípio de tudo. Quem sabe ele, evangelista, até sorri. Para dizer. O verbo se fez carne. E se vestiu de humanidade, é igual a nós. Agora eu posso imaginar-me, neste dia de Natal, estando lá em Belém, contemplando a mãe que tem sua criança e olha, afaga, dá um beijo. Um Deus criança. E talvez o Senhor Deus, desde o alto do céu, do seu Espírito, com seu Espírito, queira dizer a mim. Se tem lugar com sua humildade, está a perguntar a mim. Se do alto de sua humildade há lugar para mim na minha vida. E eu, em silêncio, preciso lhe dar uma resposta. Porque o Senhor Deus conosco quer morar. E está a pedir conosco. Está a pedir a nós. Mas também a mim. Começa comigo. Estende-se à comunidade. Está a esperar. A minha resposta. Talvez a pergunta seja esta. Posso fazer parte de sua vida? É o momento da minha oração, neste dia de Natal. Posso responder. Devo fazê-lo. Parei para orar. E a minha oração é a resposta a esta sua pergunta. É o momento da minha oração, neste dia de Natal. É o momento da minha oração, neste dia de Natal. É o momento da minha oração, neste dia de Natal. É o momento da minha oração, neste dia de Natal.